E assim, até, essa é a vantagem de fazer um programa ao vivo, né? Que a gente pode falar do factual, né? Hoje, por exemplo, sai uma notícia, não sei se é verdade, mas saiu pipocando em vários lugares, que o PSG não quer contar com ele, nem sei se eles repercutiram isso no jogo aberto, ou se foi depois e tal. O que você acha que o Neymar tinha que fazer? Imagina, se deu ruim mesmo, recebeu a cartinha de... Se você fosse o Neymar, você voltaria para o Brasil, você procuraria uma liga mais competitiva, você procuraria, voltaria para um Barcelona, enfim, o que você acha? Acho que o Neymar responderia para você, se estiver sentado aqui, voltaria para o Barcelona. É mesmo? Acho que é o grande desejo dele, acho que é voltar para o Barcelona, acho que é o grande desejo do Neymar. Vamos falar de arrependimento, que acho que ele não se arrepende, mas acho que é o grande desejo dele é voltar para o Barcelona. Eu vi essa notícia, vamos falar do que apareceu, né? Porque as estranhas, internamente, a gente realmente não sabe o que aconteceu. Tem dois pontos aí, Fredovski. Será que é verdade que foi um pedido do Mbappé? Vou te contar a minha ideia. Porque se é um pedido do Mbappé, que hoje é a grande joia do Paris Saint-Germain, já cria um ambiente interno dentro do vestiário... Terrível. Porque o presidente não está todo dia no vestiário, o diretor não está todo dia no vestiário, quem está todo dia no vestiário são os jogadores. Então já cria um ambiente com a estrela do time, com outra estrela, que é o Neymar, já terrível. Esse é um ponto, já arrebenta. Segundo, para o Neymar é ruim que tenha uma notícia como essa. Meu ponto de vista, tá? É ruim que um jogador do calibre do Neymar tenha essa notícia de que está sendo dispensado de um time. Está livre no mercado. Outra coisa, terceiro ponto, que eu também li. Tudo isso eu li e aí tirei a minha conclusão. Gatilhos no contrato de que o contrato dele tinha que... Se renovaria automaticamente até 27, 2027. E que esse contrato já foi renovado automaticamente. Então não é assim, Neymar. Obrigado, mano. A gente não conta mais com você, está no mercado. Tem contrato até 27, mano. E é um contrato baratinho, tá ligado? Suave. Entendeu? Então tem várias coisas aí. Mas para mim o principal, independentemente da questão financeira, é um ambiente de trabalho. Porque se isso realmente aconteceu do Mbappé chegar e falar Presida, abre a passada. Não quero mais. Isso arrebenta com o time. E você acha que pode ter acontecido isso mesmo? Tipo, na época que você jogava, você já viu isso? Tipo, uns estrelão falar, mano, se esse cara aí ficar, eu estou fora. Puta, eu não lembro. Estou tentando ir para a pausa porque eu não lembro. Eu não lembro ter acontecido. Mas isso existe no futebol. Mas provavelmente existe. Provavelmente existe. Porque, cara, o presidente... Agora eu esqueci o nome do presidente lá do Paris Saint-Germain. Nem é fácil de lembrar também. O nome do presidente. Calavis, Calavis, Calavis. Que é o Califa lá. Califa. Ele deu uma entrevista, ele deu uma entrevista. Você deve, não sei se você acompanhou, tem pouco tempo também. Uma puta entrevista com vários conteúdos e tudo mais. E um dos era a mudança de filosofia, de trabalho, de mentalidade do Paris Saint-Germain. Porque ele queria muito mais gente criada em Paris, na base do Paris Saint-Germain, do que jogadores de fora. Ele queria resgatar essa paixão do cara que vem da base. Que é o caso do Mbappé. Mbappé não, que é francês. E que essa renovação trouxe esse sentimento do torcedor do Paris e tudo mais. Então ele quer resgatar isso lá em Paris, nos times em Paris, enfim, na França. Jogar com mais jogadores franceses no Paris Saint-Germain. E pode ter sido esse aí o gatilhozinho aí dessa possível notícia da saída do Neymar. Porque aparentemente, aos olhos dos torcedores do Paris Saint-Germain, o Neymar não tem essa identidade com o time. Então gerou toda essa polêmica. Mas aí ele perde, o Mbappé ficando, ele perde mais uns 4, 5 caras ali que não vão correr por ele, né? Se isso vaza que foi ele, o Marquinhos não vai correr por ele. Não só os brasileiros, o Paredes, o Berrach, esses caras tudo. Você vê esse ponto de vista? Ele racha o vestiário de vez, velho. Porque racha o vestiário, mano. E estamos falando de um cara que está, você falou do Marquinhos, o cara está lá há um tempão. O cara é líder ali, aquele vestiário ali. Marquinhos é um líder do Paris Saint-Germain, irmão. Um brasileiro líder. E eu duvido que ele vai puxar a sardinha para o Mbappé. Não vai. Porque o Marquinhos tem uma postura de líder. Ele sempre foi um cara, sempre foi aflorado nele nessa parada de liderança. Mas eu lembro de um jogo que ele fez, um dos jogos que ele era garoto ainda, fazendo Taça São Paulo, achando o Paquembu. Uma personalidade do caramba. Ele sempre teve, pô. Eu falava, mano, e hoje ele se tornou uma grande referência, seleção brasileira. E dentro do Paris Saint-Germain, ele deve ser um cara muito respeitado. Merecidamente, ele deve ser muito respeitado lá. E se essa resenha for real, não fica legal. Não é legal. E todos os estrangeiros vão ficar assim, nossa, na janela sou eu. Não é legal, mano. Internamente não é legal. Não é legal. Careca está criando um clima péssimo no PSG. Que isso, cara. É você, vai ter uma notícia. É o clima péssimo mesmo. É, mas aí ele vai pra onde, mano? Pra qualquer lugar e ganha a Champions em cima do PSG. Aí seria linda a história. Que história, hein? Seria linda, hein? Já escrevi, Jotão. Igual o treinador que saiu, né? É, o Tucho. O Tucho saiu do Paris. Inclusive, dizem que ele está pedindo o Neymar no Chelsea. É isso. É, vamos ver, né? É curioso, assim. Porque, assim, realmente é um assunto muito forte, né? É forte pra caramba, mano. Ele trata de um dos maiores jogadores do mundo na atualidade, né? Mas, assim, não tem nada concreto. Já pensou, chega o presidente do PSG e a mãe e fala... Vocês estão loucos. Ô Fredóvis, você está falando do Neymar que eu estou pensando, né, cara? A gente está falando de, pô, 20 anos do Penta. Pô, tempo pra caramba. Há cinco anos você não ia imaginar que a gente estaria falando de que, pô, Cristiano Ronaldo, Mancinho, Nath e Banco de Reserva em vários jogos. Tá ligado? Você que é fã do Cristiano Ronaldo. Os caras, tipo, meio que treinador falando, mano, não quero pra próxima temporada também, não. Mas, linha, está prejudicando. É louco, vai, acabou. Tá ligado? Aí veio essa notícia do Neymar, tá ligado? Mano, há cinco anos, tipo, mano, esses caras estão em outro nível, caramba. A gente tem que ter um cuidado pra falar desses caras. Os caras estão em outro nível, mano. E aí eu acho que falta essa sensibilidade, às vezes, de todo mundo, sabe? Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo, que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.